E diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo Cântico de número 23, verso de número 4. Saiba, amigo ouvinte, irmão, você que está nesse momento nos ouvindo, assistindo através do aplicativo da Rádio Guaragos, BFM, talvez você há de concordar comigo, existem fases muito difíceis na vida de um cristão, ou na vida de uma pessoa, fases tão, mas tão duras, que ficamos às vezes perplexos, nos sentindo sozinhos, abandonados pelas pessoas, e às vezes até pensamos ter sido esquecidos por Deus. Eu sei que já aconteceu isso contigo. Eu sei que já aconteceu isso com você. Você pode ter sido surpreendido por uma doença sem cura? Você pode ter sofrido a maior decepção da sua vida com o término de um casamento, ou quem sabe com o falecimento de um ente querido, ou quem sabe com a traição de alguém que você tanto confiava, e entregou a sua vida, o seu coração, a sua confiança, as suas finanças, e foi traído traiçoeiramente? Quem sabe você pode estar vivendo uma perda de um ente querido, como já falei? Quem sabe você pode estar neste momento sem recurso algum? Ou quem sabe você está vivendo o sofrimento de estar desempregado por ter sido demitido de uma forma inesperada que chegou e te surpreendeu e abalou as estruturas financeiras da sua casa e da sua família? Enfim, você pode estar se sentindo no fundo do poço nesse momento sem conseguir vislumbrar, sem conseguir olhar uma saída, sem conseguir encontrar uma solução para a sua vida, para a sua casa. Quem sabe exatamente hoje, nesse exato momento, agora, você está dizendo, Deus, Deus meu, Deus meu, parece que o Senhor me abandonou. A primeira coisa que eu quero dizer a você nesse exato momento é que Deus, Ele ama você e Ele não te abandonou. Ele ama você tão profundamente, mas tão intensamente. Ele jamais te abandonou. Ao contrário, Ele está te sustentando nesses dias de tanto sofrimento. Talvez você não tenha uma dimensão real da sua companhia, porque você não o vê agora, fisicamente, diante de você, mas Ele está aí agora, ao teu lado. Ele está contigo, te cercando e te abraçando com seu abraço de amor e de misericórdia. Quando o salmista se referiu ao vale da sombra da morte, ele quis nos descrever uma cena tão terrível, algo que parecia o fim, mas ele declarou que ainda assim estaríamos seguros, guardados por Deus. Receba neste exato momento aí onde você está, onde você está ouvindo esse vídeo, esse áudio, não sei em que circunstâncias essa mensagem chegou para você através do Face, do WhatsApp, do Instagram, um áudio, um vídeo, não sei de que forma esse áudio ou esse vídeo chegou para você, mas eu quero te dizer neste exato momento, receba agora o consolo de Deus, o refrigério que você tanto precisa para a sua alma. Receba agora a paz que ultrapassa o nosso entendimento humano, que não tem a ver com o caos que você está vivendo agora. Receba o abraço do Pai Eterno de amor. Ele está aí ao teu lado. Todos nós teremos alguns momentos, algumas fases ruins, eu já passei por fases da vida em que eu pensei em desanimar, em que eu pensei em voltar atrás, como diz um português bem claro, eu pensei em chutar o pau da barraca, abandonar tudo, sair fora, pular tudo. Quem sabe eu estou falando com pessoas que, neste exato momento, até mesmo pensaram em tirar a sua vida, pensaram em colocar uma mochila sobre as suas costas e sumir do mundo, sumir no mapa, esquecer de tudo, dar as costas a tudo. Mas eu quero te dizer, neste exato momento, com uma voz profética para você, creia que todo o sofrimento que você está vivendo não foi criado por Deus. Apesar disso, Ele usará cada um dos seus desafios para que você possa ser impulsionado a viver níveis mais altos, mais elevado. creia e descanse no Deus que te dar força e que dar a salvação para você. Deus tem algo melhor para você. A Bíblia nunca disse para você, você pode ler de Gênesis e Apocalipse, você nunca vai encontrar em toda a Bíblia um texto ou um versículo dizendo que nesse mundo você só teria paz, alegria, prosperidade, felicidade. A Bíblia não tem nenhum versículo dizendo que venha para Cristo, aceite a Jesus como seu Salvador, e você viverá eternamente feliz e próspero e abençoado. Não, nunca vai encontrar isso. Mas se você ler a Bíblia em várias partes dos textos da Bíblia, você vai encontrar versículos parecidos como esse que acabamos de ler. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele nunca, jamais te abandonará. E independente do que você esteja vivendo agora, passando, enfrentando neste momento, Deus está contigo, Ele não te abandona. E sabe, neste exato momento, tudo que você precisa de uma oração, eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua casa, alguns pedidos de oração aqui, eu quero orar por você. E sabe, você pode dizer comigo, neste momento, Deus, eu preciso que o Senhor renove as minhas forças, eu preciso que o Senhor renove o meu ânimo, que o Senhor me dê coragem, eu posso, quem sabe o Senhor está neste momento passando por tempos delicados, difíceis, mas eu sei que a Tua promessa está comigo, eu sei que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. se você não ver Deus neste exato momento, se você não consegue ver uma solução ali na frente, mas neste momento, eu quero orar para você, para que Deus abra os teus olhos espirituais, e você possa encontrar uma solução em Cristo, porque Ele tem uma saída para você. Você pode dizer neste momento, no final desta oração, dizendo, obrigado, Deus, obrigado, porque pela fé, eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Qual a situação que você está vivendo? Qual o milagre que você quer que aconteça? Peça neste exato momento, e Ele vai mudar a Tua história, Ele vai mudar a Tua vida. Hoje, você está vivendo isso, amanhã, você vai testemunhar do milagre de Deus na Tua vida e na Tua casa. Eu quero orar para você, alguns pedidos de oração aqui, alguns já foram citados, o irmão Carlos de Guaramirim, o irmão Adão da ONG dos Anjos, também, alguns irmãos que neste momento pedem oração, vamos orar por você, aonde quer que você esteja nos ouvindo, em qualquer parte desse Brasil, quem sabe até fora do Brasil. Não é o fim, ainda não acabou, o vale da sombra da morte não é para te destruir, é só um preparo para que Deus possa te levar a níveis maiores e melhores. Deus tem algo para você muito melhor, muito especial. Não desista, não volte atrás, não pense ou não faça o que você está pensando, busque a Deus, clame a Deus e Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar. Pai querido, neste momento, Jesus, nós oramos a Ti, crendo na Tua provisão e crendo no Teu milagre, Jesus. Há agora algumas centenas de pessoas nos ouvindo neste momento e quem sabe esteja uma pessoa, Senhor, neste momento, ouvindo, chorando, entendendo a Tua provisão e entendendo através da palavra que o Senhor tem ministrado sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, agora repreende todo o mal, toda a enfermidade, toda a obra satânica, toda a bruxaria preparada contra o casamento, contra a vida, contra os Teus filhos, todo o laço diabólico agora caia por terra. Espírito de suicídio, pessoas que agora estão nos ouvindo, que pensaram em tirar a sua vida, espírito de divórcio, caia por terra e que o Teu nome, Jesus, seja exaltado e que possamos buscar a Ti, possamos nos preparar e nos consagrar porque a Tua volta é certa e está cada dia mais perto. Pai, guarda os Teus filhos, livra de todo o mal, é o que eu te peço em Teu nome, Jesus. Amém.